O que aconteceu? E aí, Gabi? Fala aí, mano. O que aconteceu? O que aconteceu? Nada. Eu sei que alguma coisa aconteceu. Eu conheço o meu irmão. E aí, mano? Gabriel? Gabriel? Gabrielzinho? Vamos conversar, cara. Gabriel? Gabriel? E aí, mano? O que você está pegando, cara? Eu só estou ajudando. Eu também estou. Eu também estou. É uma coisa da vida, Gabi. É difícil. Mas... Você também está feliz, cara. Ela está feliz e... Eu acredito que... Você também está feliz por ela, né? Eu acho que você ainda não entende muito isso, mas... A nossa mãe já sofreu muito, cara. Na vida, tipo... O casamento dela com meu pai foi muito difícil. Isso faz muitos anos, né? Mais de 20 anos. Mas meu pai já o traiu. E... Depois ela casou com seu pai. O relacionamento também não deu certo. Depois ela conheceu pessoas que só fizeram mal para ela. Ela finalmente encontrou alguém que ela gosta, sabe? Mas... Vamos animar, cara? Vamos sair tomar um sorvete? Sim. O que você acha? O que você acha? O que você acha? O que você acha? O milkshake do Mac. Pode. Vamos lá. Olá. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Por gentileza eu gostaria de um milkshake de morango bem caprichado. Milkshake de morango? Isso. Mais alguma coisa? E uma... Batata frita? Olha... Uma batata frita. Pequena, médio ou grande? Eu quero uma... Pequena. Pode ser pequena? Uma batata pequena e um cheque de morango. Isso. E uma água para mim? Garrafa ou copo? Garrafa. Mais alguma coisa? Só isso. Maravilha. Obrigado. Nossa, parece que está bom isso. Já me dá um gole. Um batata. Eu devia ter pego uma grande. Muito obrigado. Ótimo fim de semana. Tchau, tchau. É claro que eu quero um gole. Está maluco? Mano, eu nunca tinha comido batata com milkshake. É muito bom. É muito gostoso, mano. Caraca. O que a gente está fazendo no shopping? Mano, é o seguinte. Faz um tempo que eu não faço isso. A gente vai entrar aqui no shopping hoje. Você pode escolher qualquer presente que eu vou te dar. Sério? Sério. Caramba, mano. Obrigado, mano. Por nada. Eu amo você, cara. Não faz tempo. Eu já fiz isso esses dias. Sério? Você dá roupa, mano? Ah, enfim. Eu faço de novo. Então vamos lá. Vamos lá. E aí, cara? Você está atrás do quê? Mano, do headset da Razer. Do headset da Razer? Poxa, mas você já não tem 300 headset? Não, eu acho que tem problema que... Opa, tudo bom, chefe? A gente está atrás de um headset da Razer. Não, não, não. Vocês têm? Eu acho que não vai ter, mano. Não vai ter? O que mais? Você só quer da Razer? Eu queria um call de flight. Esse aqui não vai ter aqui, mano. Eu acho. Eu acho que é da HyperX. Da HyperX não tem? HyperX eu vou ter somente esse aqui. É a Cloud Stinger. É a Cloud Stinger. Eu só vou ter da Truss, da HeadDragon, A Cloud Stinger. A Cloud Stinger. O que é isso? Nenhum? Não. Beleza, então. Vamos lá. Fechou. Obrigado. Obrigado, Bruno. Mano, já que... Aqui já tem o fone, tá ligado? Aham. Eu estava querendo ou o Cloud Flight ou um outro, tá ligado? Mas não tem. Mano, eu vou fazer o seguinte então. Estou precisando de um chinelo. Um chinelo? Eu só estou com esse aqui, mano. Já faz tempo. Sério? Só tem esse? Aproveitar que a gente está do lado da Lacoste. Esse aqui tem que ser um chinelo da Lacoste. É, mano. Oxi. Você está aproveitando a minha bondade, cara. Você tem sorte que eu sou legal. Vai. Entra aí. Vai lá. Assim. Olha esse tênis. Olha esse tênis. Que bonitão. Olha. Que legal, mano. Brabíssimo. Olá. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Ele quer ver um chinelo. Um chinelo? Qual tamanho? Eu acho que é R$39,00. R$39,00. Eu vou confirmar o seu tempo. A gente vendeu tudo. Ah, tá. Beleza. Obrigado. Eu espero que ficou bom, mano. R$40,00, mano. Você está calçando R$40,00, cara. Você está maluco. Ficou bom. E aquele é R$39,00? Esse é R$39,00. É. Quanto é o chinelo? R$199,00. Não. R$249,00. R$249,00? Sim. Eu vou levar dois, então. Daí vai ficar com duas cores diferentes. Eu vou pegar as outras cores. Ok. O que você acha? Pode ser. Branco e preto, né? Combina com tudo. Combina com tudo. E aí? Gostou dos presentes? Muito. Mostra aí. Mãe, você está precisando de chinelo. Só tem esse chinelo que parece de criança de 5 anos de idade, cara. Não é, mano. É preto. Com os jacarões. Esse combina com tudo? Combina com tudo. Eu vou comprar um branco também. Nossa. Esse é bonito. Vai ter um negócio dourado. Muito legal. Muito legal. Esse aqui é igual um da Gucci. Um da Gucci que é assim. É verdade. Mas é o seguinte, Gabriel. As surpresas não acabaram ainda. Você ganhou um sorvete. Um chinelo da Lacoste. Muito brabo. Mas eu acho que tem uma surpresa que você vai gostar ainda mais. Sério? Sério. Eu vou te levar em um lugar. Padeira? Não. Eu acho que você vai gostar ainda mais. Sério? Sério. Vamos então. Vamos embora. O que a gente está fazendo no aeroporto? A gente vai viajar. Sério? Sério. E as malas? A gente vai comprar roupa. Fique tranquilo. Bel? Oi? Olha para a direita. O quê? 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 Eu acho que essa surpresa ele não imaginava. Você voltou, mãe. Oi. Que saudade de você. Como foi lá? Foi muito bom. Foi legal? Foi muito gostoso. Que eu pude descansar. Que eu pude arejar a cabeça. Sim. Bom. Você me conta detalhes no caminho. Eu conto. Ok? Como vocês estão? Tudo bem. Você ajuda? Vamos lá embaixo. Isso. Vamos entrar. Vamos lá. E aí, galera. Minha mãe está de volta. Mano. Que bom. Que bom que você está de volta. Eu estou de volta. E aí, mãe? Eu não esperava. Mano. Ele mandou mensagem. Não contei. Foi surpresa. Ele não sabia. Ele falou. Ele estava triste hoje mais cedo. É? Ele veio no shopping. Tomou sorvete. Fez muita coisa. Que legal. Que bom que você cuidou dele. Sim. Né, gatinho? Não. O que vocês não estavam plantando enquanto eu estive fora? Não. É só bagunça. Gente, eu estava pedindo iFood. Eu contratei uma funcionária. Ela está ajudando a gente. A Kathleen. Você vai conhecer ela. Que bom. Que bom. E aí, mãe? Como foi lá? Foi muito bom. Foi um tempo que eu estava precisando. Depois eu vou contar mais detalhes para vocês. Do que foi decidido. Pode contar. Conta aí. Posso? Pode. Então, você sabe que eu estava lá conhecendo alguém, certo? Sim. Conhecendo não. Eu já conhecia ele faz tempo. Uma pessoa muito legal. Ele, na verdade, queria casar. Aham. E você também? Então, é claro que... É ruim a gente ficar sozinho, né? É. A gente precisa ter alguém. Ainda mais porque daqui a pouco a gente já casa também. Sim. E uma pessoa muito legal. Só que assim... A gente conversou bastante e não deu muito certo para a gente casar, não. Por enquanto, não. Aham. Porque... Ele não quer vir para cá? Não. Ele tem o trabalho dele lá. Ele tem o negócio dele lá. Então... Para ele, não dá para vir para cá. Sim. E eu não consigo ficar sem vocês. Como eu vou ficar sem os meus filhos? Então a gente conversou. E eu falei para ele, não. Eu vou voltar para minha casa. Eu vou cuidar dos meus filhos. Ele queria que você ficasse lá. Ele queria que eu ficasse lá. Sim. E aí... A gente vai se ver assim, né? Quando é certo ele vem para cá. Quando é certo eu vou para lá. Entendi. Vamos ver o que vai acontecendo. Então é uma pessoa legal que você realmente gosta. Mas a questão é que ele tem as coisas dele lá e você tem a sua família aqui. Sim. Exatamente. Então não tem como eu pedir para ele largar tudo as coisas dele lá e vir para cá. Ou como ele pedir que eu largue os meus filhos aqui e fique lá com ele. Sim. Então não tem condições. Eu achei que você não ia voltar mais. Igual a Paty? Imagina. Claro que eu ia voltar. Vocês são a coisa mais importante que eu tenho na minha vida. Que fofo. Que fofo. Que bom. Mas enfim. Você vai ver os cachorrinhos de novo? Está com saudade? Morrendo. Vai ver os cachorrinhos. Eu levei eles para tomar banho. Olha, mãe. Vou te falar que esse tempo que você ficou lá foi muito importante para mim dar valor em como você ajuda em casa. Verdade. Porque cara... Só eu e o Gabriel estava ficando maluco. A gente estava vivendo só de iFood, mano. E não só isso, mas... Os cachorros... Nossa, os cachorros também vão ser loucos. Nossa. É realmente. Esse é o trabalho que você faz de cuidar da casa. Não é fácil cadastrar a casa. Não é fácil. Não é fácil. Pinto ali não. Pinto. 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 Mas enfim, galera. Minha mãe está de volta. Eu estou muito feliz. Que bom. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou já sabe. Deixa muito like nesse vídeo. Também se inscreve no canal. Porque a gente tem vídeo novo todo dia aqui nesse canal às 8 horas da noite. Nossa família está quase completa. A Paty está viajando. Está na Finlândia na neve. Passando a lua de mel. Ela se casou. Enfim. Estamos de volta. A mamãe está de volta para casa. Cara, eu acho que os pais devem dar valor aos filhos. Assim como os filhos que querem. Devem dar valor aos pais. É algo que tem que ser recíproco. A família é para viver juntos. Não é para viver separado. Então cada um pensa de uma forma. Esse é o meu pensamento. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus. Deus nos ama vocês. Até amanhã. Valeu. Tchau.